Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia Ângelo aqui do blog GuiaMeuNegocioOnline.com E hoje eu tô aqui pra falar pra você como você pode montar um tema profissional pro seu blog de forma gratuita Isso mesmo, pessoal, de forma gratuita Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês porque muita gente vem me perguntando aí durante um certo tempo já Desde quando eu lancei o meu blog, qual é o tema do meu blog Então eu resolvi gravar esse vídeo porque o meu blog foi montado do zero Todo o tema dele, ou seja, a aparência do blog, pra você que não sabe o que é o tema O tema é a aparência do blog, são as cores do blog, as imagens que você coloca ali na parte de cima do blog, captura Ou seja, a aparência do seu blog realmente, tá? Então assim, eu montei o meu blog do zero, tá? Ele era só uma página em branco E eu consegui fazer isso através de uma ferramenta americana, tá? Gratuita, você não precisa comprar essa ferramenta É só baixar ela e instalar no seu WordPress, tá? E além de você conseguir montar o tema do seu blog personalizado com a sua cara Com as cores que você gosta, com o que você quer colocar ali dentro do seu blog Configurar cada página da maneira que você quiser Você ainda pode criar vários tipos de páginas, gente Tudo gratuitamente, tá? E isso é diferente de outros temas profissionais até que você vê por aí, tá? Muita gente fala em épico, em conversion Esses temas são bons? São ótimos Só que são caros, eu considero temas caros Que nem o épico, por exemplo, ele tá saindo 400 e poucos reais E não me engano, 497 reais O conversion WP tá saindo na faixa de 200 e poucos, 100 e poucos, tá? Dependendo da licença que você contratar, você só consegue instalar em um único domínio E essa ferramenta que eu utilizei pra criar o meu blog Você consegue instalar em quantos domínios você quiser Então, como eu disse antes, você pode montar várias páginas Você pode montar página de captura, landing pages Você pode montar página de vendas, página de webinário Página de obrigado, página de download Página de agradecimento Vamos supor que você já tenha aí todos os seus bônus criados Pra entregar pras pessoas que comprarem pelo seu link Você pode montar uma área de membros, tá? Uma página que seria uma área de membros E através dessa página, você direcionar essa pessoa pra cada bônus E essas páginas que você vai estar direcionando essa pessoa Também foram criadas através dessa ferramenta Então, assim, é uma ferramenta incrível mesmo, tá bom? Se ela não fosse tão boa, eu não estaria aqui gravando esse vídeo aqui pra você, não Bom, então eu vou mostrar aqui rapidinho pra você Eu vou mostrar pra você uma página que eu montei Que é a página do Fórmula Negócio Online Eu montei a página praticamente igual a página do FNO original Porque mesmo que você tenha o poder de montar as suas próprias páginas de vendas É interessante você colocar as mesmas promessas que o produtor do curso faz na página de vendas dele Tá bom? Você não pode modificar, você não pode colocar algo ali que o curso não ofereça Que não tenha dentro do conteúdo do curso Bom, então eu tô aqui dentro do meu painel do WordPress aqui, tá? E aqui eu tô na aba de páginas, tá? Aqui dentro do meu painel, vocês podem ver aqui, ó Patrícia Angel aqui, tá? E essa aqui é a página que eu montei do Fórmula Negócio Online Eu vou acessar ela por aqui Que é pra vocês verem que realmente é a página que eu criei, tá? Eu vou segurar o CTRL aqui Vou colocar ele pra abrir uma nova aba Tá abrindo aqui, ó Bom, então aqui está a página do curso Fórmula Negócio Online Eu quero que você repare que Aqui é o meu painel do WordPress, tá? Você vê aqui a minha logomarca aqui, tá? Do meu blog Pra você ver que realmente essa página foi eu que criei aqui, tá joia? Bom, então aqui eu criei o header do site aqui Com o logotipo do Fórmula Negócio Online Afinal, essa página é uma página de vendas do Fórmula Negócio Online Aqui eu copiei o texto lá da página do Alex Eu copiei o texto, eu coloquei aqui Coloquei o vídeo de vendas dele aqui Com os botões liberados Pra se caso a pessoa quiser pausar o vídeo Ou adiantar ele, tá? Você pode, você tem opção Lá mesmo no YouTube Quando você quer incorporar um vídeo Você tem opções lá no YouTube Pra você colocar sem os botões Dá pra fazer isso, tá? Então, se eu quiser mudar aqui Eu posso até mudar isso Mas isso é o de menos Não é isso que... Não é esse o foco aqui, tá bom? Então eu coloquei o vídeo Coloquei o botão A única coisa que eu não consegui colocar aqui Porque isso é um plugin que o Alex deve ter lá no... Dentro do blog dele lá Do painel WordPress dele Que é o temporizador Que aqui fica rolando um temporizador logo após o vídeo aqui Tá? Só isso que eu não consegui fazer igual Mas no restante eu fiz tudo igual Fiz o botão da mesma forma da página de vendas do Fórmula Negócio Online Reparem que quando eu coloco o mouse aqui em cima do botão Lá embaixo no cantinho esquerdo aparece ali o meu link de afiliado, tá bom? Coloquei aqui a imagem do material do Fórmula Negócio Online Coloquei aqui todo o conteúdo Tudo que o Fórmula Negócio Online oferece Para a pessoa que estiver adquirindo o treinamento Mais um botão aqui com o meu link lá na esquerda ali do seu vídeo, tá? E aqui também, essa parte aqui também eu fiz igualzinha Que tá na página de vendas do Alex Larga, tá? Do FNO Isso aqui também tudo foi copiado, tá? Repara tudo isso aqui Agora uma coisa que eu coloquei aqui Que não tem na página de vendas original do FNO Foi a área de depoimentos, tá? Que são o que as pessoas falam sobre o Fórmula Negócio Online Eu coloquei aqui várias imagens do que as pessoas estão falando do Fórmula Nas redes sociais, tá? E aqui são as avaliações que as pessoas fizeram do produto Depois que adquiriram o Fórmula E aqui são os vídeos de depoimentos de pessoas Que já estudaram o Fórmula Negócio Online E hoje em dia são afiliados de sucesso aí, tá? Como o Fábio Vasconcelos, o Jordão Félix e o Douglas Souza Que hoje é gerente de afiliados do Fórmula Negócio Online, né? Bom, então aqui Essa parte aqui também eu copiei da página de vendas Eu simplesmente copiei e trouxe tudo pra cá, gente E como que eu fiz isso? Sem ter o Optimize Press Sem nenhum plugin pago Eu consegui fazer isso Como, né? Porque a maioria dos afiliados só conhecem essa forma Usando o Optimize Press Que é um absurdo Eu acho muito caro Porque, assim, se você tá começando Você vai querer investir em tudo que é preciso Pra você tá fazendo esse tipo de trabalho Meu, prepara o bolso Porque é ferramenta, assim Pra caramba É muita ferramenta que você vai ter que utilizar Então eu aconselho você Depois que você já estiver estabilizado Se você estiver ganhando bem com seu trabalho online Aí você começa a investir Nesse tipo de ferramenta, tá? Mas eu não pretendo trocar essa ferramenta aqui Por uma ferramenta paga Nem hoje e acredito que nem amanhã Porque é uma ferramenta que tá me servindo muito bem Aqui dentro eu posso criar a página de captura A página de vendas A página que eu quiser Como eu disse anteriormente pra vocês Então, o como que é Como que funciona essa ferramenta Primeiramente eu quero dizer pra você Que essa ferramenta Pra utilizar essa ferramenta Você não precisa ser nenhum expert em HTML Em códigos Você não precisa saber nada de códigos, tá? Então eu vou ativar ela aqui no meu cantinho Aqui, no cantinho da minha tela Eu tô ativando ela aqui E ela é toda em drop-down Tá? Você vai saber já já o que que é isso, tá? Bom, pessoal Então eu tô aqui já no meu editor aqui, tá? Você... Eu quero que você repare Que essa ferramenta é toda em drop-down Ou seja, arrastar e soltar Tá? Aqui você pode arrastar os elementos, ó E aqui você tem vários elementos HTML, texto, imagem, botões, ícones Informações, botões sociais, separador Aqui tem vários elementos que você pode utilizar Tanto pra criar os seus templates Quanto pra criar as suas páginas de vendas Ó, widgets, você pode criar as widgets aqui Ó, você repare que aqui eu coloquei uma ferramenta de texto Aqui eu coloquei o vídeo Eu embedei o vídeo aqui do Alex Aqui eu coloquei uma ferramenta de botão Se você clicar aqui, ele já vai Te mandar aqui pra você tá configurando esse botão aqui, tá bom? Eu vou clicar aqui em cancelar Que eu não quero configurá-lo agora Que já tá tudo certinho Aqui você pode configurar Você pode fazer o que você quiser Tá? Aqui eu coloquei outra ferramenta de texto Aqui foi uma ferramenta de imagem Então você pode montar aqui A página que você quiser Se você tanto faz o nicho que você trabalha Se você trabalha em nicho de emagrecimento Nicho pet Nicho de relacionamento Você pega lá a página de vendas do produtor E você copia tudo e traz pra cá Agora, como que eu aprendi a fazer isso? Gente, eu aprendi a fazer isso Eu aprendi a montar o meu blog Eu vou abrir ele aqui Só pra vocês darem uma olhada Bom, pessoal Então aqui no meu blog Já dá pra você ter uma noção De o que é a aparência de um tema Tá? Então aqui eu consegui montar Essa captura aqui Na tela inicial do meu blog Eu consegui montar Do jeito que eu quis aqui Colocar as cores que eu queria O tamanho da imagem aqui O formato do botão Do jeito que eu queria O ícone que eu quis aqui Eu consegui montar tudo isso aqui na lateral E aqui tem um detalhe muito importante Esses posts aqui relacionados Que estão aqui na lateral direita aqui do blog Não são provenientes de nenhum outro plugin Ou seja, da Ioa Tem vários plugins aí Que você pode colocar posts relacionados Eu fiz esse tipo aqui De conteúdo aqui Através desse plugin Ou seja, você passa o mouse em cima E ele te mostra o título do post Que você vai ler Vai consumir o conteúdo Tá? E mais um fato interessante aqui Que eu consigo categorizar Ou seja, eu consigo otimizar O meu tema aqui pra SEO Se eu quiser que as pessoas Entrem aqui no meu blog E vejam só posts relacionados A cursos A conteúdos de vendas Eu posso categorizar isso aqui Na minha lateral Tá? Se eu quiser que eles vejam Posts relacionados A como construir o negócio online Como trabalhar online Eu posso categorizar aqui na lateral Ou seja, você pode criar vários templates Tá? Porque isso aqui é um template Essa outra página aqui De conteúdo aqui Que já seria o conteúdo do post É outro template Aqui também Nesse outro template Se eu quisesse Eu conseguiria aqui Categorizar outro tipo de posts Vamos supor Outra categoria Que eu coloquei no meu blog Tá? Vamos supor Eu fiz aqui uma página Tá? Eu criei uma página Falando sobre YouTube SEO pra YouTube Eu posso categorizar aqui Colocar categorias Otimizadas Falando somente sobre YouTube Aí o que vai acontecer A pessoa consome esse conteúdo Falando de YouTube Vem aqui E também vai querer consumir Os outros conteúdos A respeito do YouTube Tá? Esse é só um exemplo Tá? Mas aqui no meu caso Eu categorizei a primeira Aqui a inicial do meu blog Com conteúdos de como trabalhar online Como montar um negócio online Tá? Então aqui tem vários posts Que estão categorizados Pra esse tipo de assunto Então aqui eu categorizei Essa widget aqui Do meu blog Tá bom? Então assim Além de você poder criar O seu tema Totalmente personalizado Da maneira que você quiser Se você quiser criar Vamos supor A página inicial Que seria essa daqui Né? Com a widget Do lado direito E a página de posts Vamos supor A minha não está Porque eu quis padronizar tudo Mas a página de posts Do lado esquerdo Eu poderia fazer isso tranquilamente Esse plugin Ele te possibilita Criar as páginas Da maneira que você quiser Como eu disse anteriormente Se você quiser criar Uma página Em branco Somente com um vídeo Aqui de conteúdo Que seriam as páginas De conteúdo Que a gente fala Pra entregar pra audiência Pra entregar através de lista Pra você Tá entregando conteúdos Mesmo tipo Webinário Aquelas videoaulas Bem longas Extensas Se você quiser Entregar isso Dentro de uma página Em branco Somente com o vídeo Aqui do lado Sem o widget Sem o header Sem captura Sem nada Você consegue criar Através dessa ferramenta Tá? Essa ferramenta Se chama Live Composer Tá? Você até vai encontrar Alguns conteúdos Gratuitos aí Dentro do YouTube Explicando Um pouco Sobre essa ferramenta Mas eu te aconselho Fortemente Que você adquira O treinamento Do Mezaki Mota Que é WP Tema Expert Eu vou deixar O link Aqui nos cards Pra vocês E vou deixar O link Aqui na descrição Desse vídeo Pois foi Através dos conteúdos Que o Mezaki Disponibilizou Pra gente Tá? No início Ele tinha ali Alguns vídeos Mostrando Como utilizar Essa ferramenta Os vídeos Dele eram gratuitos Foi uma série De vídeos Que ele criou Esses vídeos Eram todos Gratuitos Mas como essa ferramenta Foi atualizada Foi melhorada Ele resolveu Criar um curso Passo a passo E dentro desse curso Ele te ensina Muita coisa Tá? Então eu vou deixar Aqui o link Pra você Se você quiser Dar uma olhada Realmente Isso daqui Me ajudou Muito Gente No começo Do meu projeto Online E me ajuda E me ajuda Até hoje Porque hoje em dia Eu posso criar A página Que eu quiser Eu posso criar A área de membros Da maneira Que eu preferir Então eu aconselho Fortemente Que você Dê uma olhada Nesse Nesse material Que eu estou disponibilizando Aqui pra você Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá? Essa foi a maneira Que eu criei Realmente O tema Pro meu blog E assim Eu gosto muito Da aparência Do meu blog Eu acho Muito lindo Se você gostou Desse vídeo Aproveita Clica no joinha Pra mim Não se esquece Se inscreve No canal Deixe as notificações Ativadas Assim toda vez Que eu subir Um vídeo novo Pro canal Você será notificado Tá bom? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau